Isso é para aumentar a nossa fé. Vou para a casa da vizinha. E a vizinha foi na delegacia e deu parte de mim. Era eu que tinha roubado a casa. Eu estava na reunião de obreiros e lá o Espírito Santo falou comigo, olha mais. Aleluia, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, olha, aconteceu um negócio, a polícia veio te buscar, eu falei, mas por quê? Eu já sei o que aconteceu, eu falei, eu sei. E a mulher avisou todos os vizinhos, você já vai ver o crente ladrão. Quando foi nove horas, a polícia veio. Mas eu fui na igreja pedir oração aos irmãos. Quando você estiver com problema, não fala seu problema em crente, em crente não precisa saber do nosso problema. Quem precisa saber do nosso problema é os irmãos da igreja. E eu falei, olha lá, olha, os irmãos oraram. De noite, da manhã cedo, eu liguei para a empresa. Falei que eu não podia pegar o motorista de ônibus. E fui à tarde, pode vir à tarde, perto de casa. Aí minha esposa levantou, espreguiçando, falou, olha, eu tive um sonho essa noite. Eu falei, conta logo o sonho. Ela falou, sonhei que veio uma mulher aqui e falou que foi o esposo dela que roubou essa casa. Eu falei, então o senhor já mostrou? Ela falou, não, isso só foi o sonho. Eu falei, não. Há três tipos de fé. Primeira fé positiva, segunda fé duvidosa, terceira fé limitada. Eu fiquei com a fé positiva. Quando foi nove horas, a polícia veio. Vem a polícia. E aí agora? Sabe o que eu falava? O que eu falava, irmão? Você está em apeto, o que é que eu não falava? Jesus me cubra com o teu sangue. Jesus me cubra com o teu sangue. Aí chegou a polícia, o mamão, o cara de Assunção, o cegadão que partia em todo mundo. Era ele que era um casco. Está preso? Eu falei, estou nada. Falei, o quê? Eu falei, não, não estou não. E minha esposa pegada comigo. Falei, meu Deus, cadê essa mulher? Daí quando eu vi uma mulher, ela falou, minha esposa falou, foi com aquela mulher que veio lá, correndo. E a mulher chegou e falou, olha, não foi o senhor Valdemar que arrumou essa casa. Ei, seu cliente. Aleluia! Aleluia! E o que eu comprou essa casa foi o meu esposo? Meu Deus. E aquela mulher que foi roubada a casa dela, estava lá. E o marido da mulher que veio falar que foi o esposo, o esposo dela ia passando naquela hora. Aí o cegadão pegou ele, chegou a mão na mão dele e levou lá. E o roubo estava tudo lá. E Deus me deu essa vitória. Eu vou cantar o hino aqui, que é pedido, meu irmão. Eu vou cantar aqui, meu irmão. Meu filho, me pediu um hino aqui, o irmão me pediu outro hino. E eu não posso deixar de cantar, senão. Isso amanhã eu vou ser morto. O dia da manhã não vai ser pra nós. Vamos lá? O dia da manhã não vai ser morto. A cabeça não tinha som, não tinha comendo. O dia da manhã não vai ser morto. 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 que aquele jovem jovem foi faltado em uma batia faltado em um jovem jovem Aquele jovem jovem eu não vou lançar para mim eu vou lançar para mim Música Música Aleluia, amém Música